Gente linda, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e eu espero muito que vocês gostem. Como vocês viram aí no título do vídeo, sim gente, 4 dias sem limpar a casa e eu espero muito que vocês gostem, tá bom meus amores? Porque 4 dias sem limpar a casa, vocês pensam como que é que tá aqui? Vocês pensam? Aí eu vou gravar pra vocês, dê muito valor gente, porque dá muito trabalho gravar esse tipo de conteúdo e pra mim é um desafio muito grande, né? E se vocês gostaram, já deixem meu joinha pra vocês me ajudar de coração, hein? E bora arrepiar aqui? Bora arrepiar aqui porque está uma narquinha, hein? Misericórdia! Então vem comigo pro vídeo, deixa o joinha, hein? Aqui pela minha pia, né? Olha isso aqui, pessoal, que é louça, né? Ó, louça em cima de louça. Meu chão, ele está nesta situação, a mesa, ó, o fogão, ó, o fogão está sujérrimo, não tá muito, mas tá. Olha essas tampinhas, minha gente, olha isso aqui, olha isso aqui, preciso limpar toda essa tampinha. Dá uma geral aqui em cima, né, dessa peça minha. Dá uma limpada aqui em cima que tá cheio de poeirinha. Meu quarto está assim, ó. Notei que o quarto não tá muito sujo e a minha sala, né, está nessa situação. Bora arrepiar aqui, bora arrepiar! Ai, quatro dias eu limpar a casa, agora eu tenho que limpar, né? Ai, que vergonha de gravar esse vídeo pra vocês, pessoal, mas dê valor, hein? Ai, quatro dias eu limpar. Se inscreva no canal. 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 Amigas, agora bem nessa hora que eu tô passando pano, o que me acontece? O meu rodinho quebrou. Aí eu vou ter que esperar o marido chegar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu espero muito que vocês valorizem, tá bom? O meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Espero que vocês valorizem a blogueirinha aqui. E, gente, eu vou mostrar pra vocês o resultado final, como que é que ficou, tá bom, meus amores? A louça tá ok. Eu vou esquecer que eu guarda ali, tá bom? Eu esquecer que eu guardo ali pra mim, ó, e o fogão tá ok. Pra fora, vai! Olha o cachorro, vai, vai! Vai, vai! Vaza na braquiara. Eu vou ir aqui pro beijo, ó, olha a cor dele, gente. Ele era branco, olha o estado que ele ficou. É que ele rola na terra lá no fundo de casa, agora ele tá um trem. Não para mais, né? Tchuliro. Nós não sabe do nome, viu, pessoal? Viu, gente? Lá em cima da geladeira, vocês viram que eu tirei todos os panos, tirei todas as coisas. Dei uma boa limpada e aí eu vou fazer um vídeo de decoração, tá bom? De colocar paninhos, outras coisas eu vou te trocar a cortina também. Ó, aqui tá ok. O chão tá ok. Aqui também, ó, pessoal, tá limpérrimo, né? Ó, então, a vista da minha cozinha é essa. O chão da sala também está limpinho. E a cortina eu erguei, mas depois eu vou abaixar. Eu vou tirar essas, como que que fala? Essas capas de sofá. Opa, deixa eu focar. Opa! Eu vou tirar essa capa aqui do sofá, viu, pessoal? O piso também aqui está ok. Ó, a minha caminha está arrumadinha. Aí aqui eu vou pegar um tapete pra mim depois, né? Tá colocando aqui. É isso, pessoas! Então é isso, migas. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, valorizo e deixo o joinha, hein? E compartilhem, me seguem no Instagram, na Era Sena, que eu vou amar. Tê-lo, você pode me mandar direto que eu vou responder. Quem manda, sabe que eu respondo, né? Mas é isso, pessoal. Fique com Deus. Que Deus abençoe o retribui em bênção e não no dia do sobrevida de cada um, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostarem deste desafio, eu posso trazer, né, deste vídeo. Eu posso trazer mais desafios como esse, deste tipo. E se vocês têm sugestão de vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários. Opa! Pode ser qualquer coisa. Receita, receita, sei lá. Que vídeo que vocês querem ver aqui no canal, bota aqui nos comentários que eu vou trazer pra vocês, hein? E é isso. Tchau, gente. Fique com Deus. E no próximo vídeo, tá? Eu vou liberar esse. E no próximo vídeo, dependendo do que eu deixei nos comentários, né? Se vocês se interagirem comigo. Por isso que o comentário de vocês é importante, tá bom? Eu com muito amor, com muito carinho. Pode deixar críticas construtivas, que eu também aceito, tá bom, gente? Talvez você fique com medo de falar alguma coisa. Não, eu não ligo, não. Pode deixar aqui que vai me ajudar. E eu quero falar pra vocês. Deixe no comentário. E dependendo do que vocês falarem no comentário, tipo... Ai, Nayara, eu quero que você faça um purê de batata. Nossa, é uma coisa muito simples, né? Aí, no próximo vídeo, eu vou trazer. Mas deixe aqui nos comentários que tipo de vídeo que você quer ver aqui no meu canal. Que tipo de conteúdo. Segundo, sei lá, gente. Vamos ter a mente criativa, porque a minha mente criativa está zerada. Ai, ai. Ó, lembrando que o meu aniversário, tá bom? É dia 28 de abril. Eu vou fazer 20 anos já. Como tem, eu passo rápido, né? Aí, só tô avisando vocês, tá bom? Talvez os inscritos não sabem. Aniversário dia 28 de abril. Eu quero presente, hein? Me manda na minha caixa postal. Tô brincando, gente. Não tem caixa postal, não. Mas se vocês quiserem me mandar cartinha, tá? Eu vou deixar meu endereço. Pede que eu mando meu endereço pra você, tá bom? Não precisa ser presente nada. Só uma cartinha que eu vou ficar muito feliz. E vou amar de ler, de recebê-la e ler aqui com vocês. Tá bom, gente? E aí, gente.